Senhoras e senhores deputados, neste momento eu me sinto muito feliz em ter me lembrado da minha pessoa. É bem verdade. Eu fui a primeira etiloscopista de ONU. Agradeço a Deus e ao Édilo. Ele foi quem fez tudo por mim. Apesar que na minha profissão eu pouco trabalhei, mas em conta do trabalho de quem me colocaram. Me aposentei, agradeço de todo o meu coração a vocês e a Deus por ter me dado essa oportunidade.